Nothing more for you Abraço, Welson Ramos, abraço Rafael, abraço também, Luísa E agora no palco, Rodriguinho E tem mais Tem Reveração, tem Negro da Moé E tem também Boca Louca Samba na Musiva, no programa Variedade Sempre vem com a vida Pra você Eu continuo aqui na Musiva Hoje no show de vários caras do Samba e do Pagode Não podia faltar meu parceiro das antigas aqui Rodriguinho, né Que tocou muito tempo aí nos travessos aí Estava comentando com você que esse ano já te viu uma vez Lá no Bar da Lapa, no Rio de Janeiro No início do ano, faz bastante show lá Exatamente, e aí Rodriguinho, como é que está a carreira Como é que está a trajetória do Rodriguinho aí Está tudo legal, né, retomando agora Depois da pandemia Das liberações das casas Muito bem, a turnê está De vento em polpa, né Hoje aqui, amanhã estamos em Goiânia Mês que vem temos uma turnê na Europa Está indo, está graças a Deus Que bacana, né, cara Fico feliz porque você não parou, né Parou por causa da pandemia, né Mas a carreira fluindo sempre Ah, sim, não Nem na pandemia parei Porque fiquei produzindo, fazendo discos novos, né A gente não pode parar E foi uma pena Mas agora é legal também Que você pega a galera com uma saudade dos shows Os shows ficam bem diferentes Você vai cantar aquelas das antigas lá Pra gente ouvir Pra eu poder tomar uma aguinha gelada lá Claro, claro Tem que cantar, né O sucesso dos traveses Tem que cantar, pede, pede Rodriguinho, quero te agradecer aí Obrigado você ter liberado a gente Pra bater um papo Você é meio que rapidinho Mas é assim mesmo E você continue com essa humildade Simplicidade aí Que Deus te dê muita saúde Que é mais importante Dinheiro já tem na conta um pouco Mas a saúde é importante Mas muito obrigado A saúde é mais importante hoje em dia, né Perdeu tanta gente Com certeza Com certeza Obrigado vocês aí Obrigado Cuiabá Espero que vocês gostem Do show que a gente preparou pra vocês Valeu Eu já tô gostando do show agora Porque se você cantar aquelas músicas das antigas Eu vou chorar ali Pode deixar E eu continuo com o lado do meu parceiro Rodriguinho das antigas Eu sou fã desse cara aqui, hein Pra você Eu continuo aqui na Musiva Hoje no show dessa rapaziada que sabe curtir um bom samba, um bom pagode Hoje aqui na Musiva é o Ponte Nós estamos com uma rapaziada Mostra o resto da rapaziada aí Só pra dar uma geral aí Nossa tropa Fogo no parquinho Exato, fogo no parquinho E o Nego da Moé que tá aqui vai fazer esse showzás pra gente, né Nego João, já te falei É um prazer pra gente estar aqui hoje Pela nossa primeira vez em Cuiabá E tocando numa casa desse tamanho, desse porte que é a Musiva Então pra gente é de tamanha felicidade E hoje com certeza nosso show promete botar a galera pra derreter Verdade, você falou muito bem A Musiva é uma das casas mais tradicionais no Brasil hoje Por aqui já passaram Gustavo Lima, Jorge Matheus, Marília Mendonça Inclusive eu já estive aqui com o Ferrugem, né Ah, é o Ferrugem É, umas três vezes, né A Fornalhinha também tocava comigo lá na banda do Ferrugem Mas três vezes a gente teve como música E hoje a gente podendo vir como artista pra gente É gratificante, né Verdade, e a história de vocês também Você pessoalmente, né Que você construiu ao longo de tanto tempo aí Agora você encarando como você falou lá A turma falou, mas será que vai dar certo? Você não vai passar fome? Não é melhor o seguro aqui da banda e tal Do que você arriscar? Você falou, não, vou arriscar e vai dar certo Sim, com certeza, porque, mano Tem aquela frase, né Aquele ditado que eu levo pra minha vida inteira, né, mano Nunca desista dos seus sonhos E isso é meu sonho Quem me conhece é desde moleque Eu tenho um sonho de cantar pelos palcos aí E graças a Deus Com a nossa roda de samba-fogo no parquinho A gente tá conseguindo devagarinho Alcançar os nossos objetivos É, uma outra banda também que surgiu Mais ou menos nesse estilo de você Foi menos é mais, né Eles fizeram um samba lá também Lá em Brasília E a coisa aconteceu, né Com certeza Rapaziada do Menos e a Mais Duzão Toda a galera lá Gente boa E a gente tá na mesma caminhada Na mesma correria Graças a Deus tá dando certo Hoje a gente em Cuiabá Fazendo show Estamos viajando bastante Inclusive a gente viaja mais do que toca No próprio Rio de Janeiro, né E a gente fica feliz, né Sabendo que a galera de outros estados Estão curtindo o nosso sonho Isso aí diz que a gente tá indo pelo caminho O caminho certo O caminho certo Eu acho que é bacana porque Toda carreira é construída aos poucos, né Nego E vocês estão construindo, né Você com a rapaziada Estão construindo isso Estão degrau por degrau Nada de pressa pra chegar lá Chegar consistente Graças a Deus A gente conseguiu Eu costumo falar que a gente montou uma família, né A gente é bem fechado A gente é bem unido A gente tem nossos momentos de brincadeira Nosso momento de zoeira Mas tem hora que o couro come também, né Ó, tá errado A gente tem que tocar assim Tem que tocar assado E todos, né Da banda Eu acho que entenderam isso Que a gente tá ali Um dependendo do outro Pra gente poder fazer um bom trabalho Bacana, fico feliz Primeira vez que eu tô te entrevistando Você tava lá no nosso programa de TV ao vivo, né E agora aqui na Musil Fiz questão de vir aqui gravar novamente com vocês aí Mostrar o seu show pro meu público, né Porque lá você tava assim ainda sozinho Não tava com a banda inteira E agora eu vou mostrar o show E que você venha muitas mais vezes aqui Você é uma simpatia em pessoa Que você não perca essa humildade Essa felicidade A gente vê nessa roda Roda gigante Da música A gente já viu gente lá em cima E aí pela petulância Pelo salto alto Quando eu consigo ganhar muito dinheiro O cara ficou meio estrela E tudo mais Depois caiu de novo, né E aí não vai Então a gente só pede pros caras Que a gente tá entrevistando Como vocês que estão também ainda Começando um trabalho Começando uma carreira aí Com muitos sonhos Muitos projetos Que você não perca essa simplicidade Essa humildade Porque eu acho que o papai do céu Olha e vai ajudar sempre A gente tem alguns exemplos aí, né Na música A gente entende esse lado também A gente vê pessoas Que vão pro lado errado Que perde a humildade Que fica soberbo E tem pessoas que Com tantos sucessos aí Continuam com o pé no chão Eu tenho duas referências Que pra mim São aulas de humildade Que é o Xande de Pilares E o Anderson Leonardo Do Grupo Molejo Então você tem a opção Entendeu? Você vai seguir o exemplo Que errou Ou você vai seguir o exemplo Que deu certo E tá até hoje Dando certo Com o pé no chão, né Então eu prezo muito isso E eu levo muito isso comigo E eu peço a Deus Que ele me dê sabedoria Pra eu continuar Seguindo os exemplos certos É isso aí Vai seguir com certeza Porque Deus vai te iluminar Te abençoar Você e toda essa rapaziada Deixa mensagem pra galera de Cuiabá Que curte o seu trabalho Vai curtir pra gente agora Que eu vou mostrar o seu show aí Tamo junto Rapaziada de Cuiabá Pela primeira vez Nosso show Fogo no Parquinho Então ó Chama todo mundo Espalha pras meninas Porque hoje A gente vai botar elas Pra quebrar o quadril Tamo junto Nego da Moé Vai botar o Fogo no Parquinho Aqui na Musiva Pra você Me ajuda Que o que? Que o que? Eu continuo aqui na Musiva No dia do show De vários artistas bacanas aí Do samba e do pagode Tô aqui com o Ian Félix Meu amigo Meu parceiro das antigas Ian que é filho do meu parceiro O Osto Lero Lero E tá tocando no grupo Do Nego da Moé Fogo no Parquinho Parabéns pra você Por estar desenvolvendo um trabalho bacana Como produtor Musical lá No Rio de Janeiro Trabalhou com vários artistas Com o Belo Com o Ferruge E agora esse novo projeto aí Parabéns e sucesso Primeiramente Boa noite Meu irmão João É um cara que faz parte Da minha vida Desde criança Amigo pessoal do meu pai E pra mim É uma grande honra Voltar em Cuiabá Com um projeto Que é do cantor negro Um projeto Que eu tô com ele Somando Tô esperando no trabalho Tive passado Ajudar pelo Belo Pelo Ferruge Como músico E hoje aqui Como diretor musical É um aprendizado E principalmente Tá tocando na minha terra Cuiabá Lotado João Oliveira Meu pai Programa Variedade Tudo aí Tudo de bom Eu continuo aqui na Musiva Hoje no time De grandes shows Rodriguinho no palco Abraço meu amigo Osvani Que tá aí trabalhando Abraço Osvani Tamo junto Reduindo a PP Parabenizar Mais uma vez O sucesso Seu samba Seu pagode Casa cheia E gostar Na força do pagode No seu nome Cuiabá Mais uma vez Agradecer por você Né João Sempre deu esse apoio Por uma variedade Contribuiu Pra esse sucesso E nós estamos aí Pagode do PP Samba É com a gente É verdade né PP Não é de hoje Que você faz isso né E você nunca migrou Pra outro ritmo Sempre samba Sempre pagode Desde quando eu conheço você Desde a época lá Desde quando você Entrou no mercado Você nunca mudou de estilo A gente não pode mudar né João Porque É Pagode do PP A gente não pode fazer Pagode sertanejo Então é pagode do PP E a gente vai continuar Até quando já tiver força Pra continuar essa luta Meu amigo PP Tem algum projeto A pandemia Tá dando uma trégua Graças a Deus Hoje em que estamos voltando Já tem alguma programação aí Pra esse ano ainda João O meu projeto de vida agora É voltar ao circuito de pagode Verdade Ele falou isso Fala PP Pode falar Eu vou voltar Com fé em Deus Com a ajuda dos meus amigos Como você é Eu vou voltar ao circuito E provar pra todo mundo Que o maior evento De samba e pagode Do Brasil É o circuito de pagode Hoje já foi um mini né Tem 4 atração Foi um mini circuito João É 4 atração É pouco Porque nós vamos trazer A gente tá com uma parceria Depois eu compro Exatamente Mas nós vamos fazer Então vamos voltar ao circuito Com a ajuda dos amigos E do público PP é meu amigo Estou sempre à sua disposição Nossa amizade é grande E a minha gratidão por você E pela nossa parceria também Você sabe disso Muito obrigado João Gostaria de agradecer ao público Que compareceu Casa está lotada Lotação máxima da Mociva Obrigado Obrigado Elcio Ramos Obrigado Batatinha Obrigado Luisa Obrigado João de Oliveira Rafael Rafael João de Oliveira E obrigado meu amigo Pedro Ilha PP Sucesso no samba e pagode Eu tenho o nome dele Pra você Olha essas duas maravilhosas aqui A nossa Miss Miss Size Cuiabá A Natália E a nossa Blogueira Pode falar assim Pode Grande Pietra Que é filho do meu amigo Pedro Ilha PP E aí Pietra Como é que você tá vendo O show hoje no pagode aí Arrebentou a boca do balão né Explodiu Explodiu Tá top Show de bola Muita gente Lotadíssima Pra você Natália O grande público Vem prestigiar aqui O seu tio Pedro Ilha PP Casa cheia Show maravilhoso Sim Sempre muito bem Lotado Prestigiado pelo povo Mato Grosso Cuiabano Graças a Deus Os shows do meu tio São sempre muito bem lotados E frequentados É verdade Eu queria que você deixasse A sua mensagem Pra galera Que veio curtir o samba e pagode Aqui do PP Da Musiva E vai curtir o novo show Deixa a mensagem Pra quem não veio aqui Quem não veio Perdeu né Infelizmente Quem não veio Perdeu Quem tá aqui Tá aproveitando o melhor Do samba e pagode Rodriguinho no palco agora E tem muito mais pra mim Verdade né Pedro Concordo Qual que é seu Instagram Sua roupa Alane Pietra Qual que é sua roupa Natália Com TH RST A nossa miss Plus size Cuiabá E eu continuo aqui No pagode No PP No samba da Musiva Pra você Que você tá jogando O que é sua roupa Não dá-se a mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa acontecer A nossa mãe Que não queram ver O que é sua roupa Deixa que o amor Que é sua roupa 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 Eu continuo aqui na Musiva Hoje eu estou de grandes feras Aí do samba E do pagode Aí no Brasil Nem podia pautar O grupo Revelação Já tivemos o prazer De entrevistar eles Lá no programa hoje E agora tá aqui Pra fazer aquele show Maravilhoso Né Mauro Isso aí Já estamos presentes Só aguardando Nossa hora De ir pro palco E aí meu querido Diana Tudo bem? Na paz Tudo certo Preparando um grande show Calma que não vem ainda Daqui a pouco Tá preparando um grande show Pra hoje aí Com certeza Sempre que a gente vem aqui Em Cuiabá É só alegria pra gente Essa galera aqui de Cuiabá Ama samba E o que a gente veio trazer pra eles É samba Da melhor qualidade Tem que ser da melhor qualidade Falou de Grupo Revelação É da melhor qualidade Né parceiro? É com certeza Pô a gente tá muito feliz De estar aqui Né Inclusive É Tem dois integrantes Que nem estão aqui Né Estão vendo o show Acho que eles correram Não queria falar Tudo certo Renato Eu acho que é bacana Que vocês toguem Fazer um grande show hoje Com certeza Todos aqueles sambos Que a galera conhece Entende a pedido Vira aquela bagunça Que a gente gosta de fazer O que se fosse esse cara aqui Caralho Gente aí É fã e amigo pra caramba Ó Meu Mengão aí Me deu uma tristezinha hoje Mas tá tudo certo Caramba Ele é fã mesmo Do Sander Ele é fã do Sander Ele é flamenguista Igual ele né Mas não Ele tem tatuado o Flamengo aí Ele briga na internet É a minha O Revelação ainda não me deu tempo De tatuar Mas Graças a Deus Deu muito trabalho Mas já já Eu vou lá fazer a minha também Mas cara Quero te dizer Que foi um prazer Conhecer você né Que eu estou batendo um papo Aquela primeira vez com você Raul Essa rapaziada já conhecia Que Deus continue dando Muita saúde pra vocês O que é mais importante Dia na conta Tem muito né Pouco E que vocês E que vocês continuem Fazendo muitos shows Pelo Brasil Levando alegria Levando samba Levando alegria Para as pessoas E que Deus aí Mantenha vocês realmente juntos Que não troque mais também A revelação Fique com você mesmo Ternamente Mas estão proibidos De trocar de cantor Tá bom Obrigado a você Pelo carinho Pela atenção Que deu a gente E por esse espaço Na mídia Eu fico feliz Pela simplicidade Da rapaziada Eles chegaram hoje Vou falar novamente Aqui na entrevista Chegaram de manhã De madrugada Praticamente cedo E foram lá No gogó Meu amigo Jonathan Foi lá e deu conta do recado Alguns aí Que a gente sabe Que se mandar de manhã Para falar alguma coisa Nunca sai nada Rapaz Ele tá afiado Desde cedo Desde cedo E você Desafiou ainda E você aí Para com o negócio De estrelismo Tem que vir aqui Que o negócio é povão Senão ele fala E na próxima Ele vai falar o nome Eu já sei que é Tem alguns muitos Deixa a mensagem Pra galera de Cuiabá Que curte o trabalho de vocês Galera Obrigado pelo carinho Desde já Espero que vocês Continuem acompanhando O nosso trabalho Tem muita novidade Lá nas redes sociais Músicas novas Nas plataformas E sempre que chamar O Revelação Vai estar aqui Cantando pra vocês Deixa a mensagem aí Módulo de Cuiabá É isso O Jonathan já falou tudo Obrigado Deixa uma capelinha De uma música pra nós Vai rolar agora no show Em homenagem A torcida rubro-negra Vamos lá Pega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Vai se acreditar Que um novo dia Vai ganhar Sua hora vai chegar É isso aí Revelação Com o meu amigo Jonathan Perdeu e pagou a aposta Pra você Tamo junto Pau 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 Pau